Olá, pessoinhas maravilhosas desse canal! Hoje eu tô aqui mais uma vez para falar a vocês que esse será o primeiro vídeo da primeira série do canal que vai ser de um joguinho muito agradável, pelo que eu vi ele parece ser agradável, que se chama Frambol que é de uma menininha muito fofa e um gatinho pretinho muito fofo, que se chama Senhor Meia Noite e a menininha se chama Frambol, e o jogo chama o que? Frambol! Frambol! Pelo que eu vi, quando eu fui baixar, tem as cenas dos jogos, tem umas partes que é meio estranha e eu quero ver como que é o jogo. Eu nunca joguei, eu não sei a história, então eu quero ver com vocês a história junto com vocês, informar tudo pra vocês e narrar pra vocês, certo? Tudo pra vocês, porque vocês merecem tudo nessa vida! E sério, essa série vai ser curta, eu acho, o jogo parece ser curto, eu não sei, porque é um jogo indie, se eu não me engano mas espero que vocês gostem e é isso, vamos pro vídeo e falou! Então estamos aqui no jogo, certo? Olha como que é a tela inicial desse jogo, é muito fofa, é muito fofa mesmo porque quando você vai mexendo no mouse, ela vai virando um olhinho, certo? Ela é muito fofa, olha lá, ela vai virando um olhinho então vamos começar um novo jogo, vamos lá, começar esse jogo Tudo está bem, tudo está bem, parece o céu Vejo os meus pais, eles parecem felizes Dê um presente pra mim, será? É um gato, tão dócil e lindo Preto como a noite mais profunda É o senhor, meia noite Meu melhor amigo Meu único amigo Estamos jantando e vejo a tia Grace também Eu gosto muito dela É sexta-feira Os meus pais estão saindo A tia Grace cuida bem de mim Nós estamos nos divertindo tanto É noite de segunda-feira Estou brincando com o senhor meia-noite Olha que fofinho, velho Mas algo parece muito ruim Que susto, velho Uma criatura estranha do lado de fora da minha janela Nossa, é um capiroto Eu não gosto dela, ela me assusta De repente eu ouço algo O que é isso, velho? Sussurrando É a mamãe Gritando Meu Deus, você está maluco Quero saber o que houve O jogo mudou totalmente o clima É uma luz forte brilhando no quarto dos meus pais Eu chego mais perto E mais perto Uma faca de sangue Mamãe, papai Por favor, não Caralho, que pesado, viado Mamãe, papai Caralho Caralho, velho O que é isso? O YouTube vai cair Pô, está no vídeo Você está maluco, velho Os caras estão desmembrados O olho saiu para fora Nossa, velho Pesado demais, mano O gatinho Deitou É muito fofo, né? Será que ele vai Ui Ele vai sair? Ah, tá Ele vai ficar vigiado Vem uns povos Será que é a tia Gracie? Deve ser Ui Por que com o capuz? Viaja essa Fran, por favor Segue a minha voz No 3 você vai acordar 1 2 E começou o jogo 3 A arte desse jogo é muito linda Fran, como você se sente? Ah Esses jogos são de escolha, gente Eu posso falar Acho que estou bem Ou eu posso falar Quero morrer Eu vou Eu vou Eu vou botar Quero morrer Porque eu vi meus pais morrendo, né, velho? Tá tudo esquartejado, mano Eu queria morrer Se eu vesse meus pais assim Quero morrer Não sei por que você me faz fazer isto Tente se acalmar Isso faz parte da sua recuperação Meus pais estão mortos Vou tentar Meus pais estão mortos Recuperação? Você não entende Meus pais estão mortos Ah, coitadinha Tudo vai melhorar Eu prometo Melhorar? Então me deixe ir Mentira É uma mentira dele, velho Promete? Mentira Você só me mantém aqui Nós te mantemos aqui pra cuidar de você Mas agora eu tenho algo pra você, Fran A voz dele vai ser assim O que é? Ah, sério? O que é? O que é? Tenho uma entrega pra você na mesa É da Tia Grace Pegue Beleza, pô Olha só Que fofinho esse jogo É essa bolsinha aqui? Deve ser a bolsa Vamos lá Essa bolsa era da minha mãe Morreu, né, camarada? Caralho, esquartejado, ó Abra, tem uma coisa ali dentro Oxi É usar Não posso usar isso Talvez eu devesse examinar Ah, tá Querida Fran Aqui está a bolsa que você tanto gosta Pensei que você gostaria de ficar com ela Quando eu estava pensando em você Lembrei que gosto de examinar objetos Ah, não É a Tia Grace que está falando Então Com amor de... É a Tia Grace que está falando Então eu vou falar com a voz dela Lembrei... Lembrei... É, eu não sei Então... Lembrei... Lembrei... Não, eu não sei fazer... É... Lembrei que gosta de examinar objetos E combinar eles com outras coisas Então espero que você goste Não, pera... Então espero que você sempre guarde essa bolsa E faça bom uso dela E de todas as outras coisas que achar Nunca esqueça que a criatividade é o maior dão que você tem Com amor, Tia Grace Essa voz ficou muito ruim Essa voz ficou muito ruim, eu sei Ela está preocupada com você Tia Grace? Também estou preocupada... É, também estou... Também estou preocupada Porque eu não sou louca e continuo aqui Pare com isso Você está fora de controle, mocinha Cansada disso tudo ou... Posso ir agora? Eu estou cansada disso tudo Estou cansada disso Só quero ir para o meu quarto Sim, pode ir Mas antes Está na hora do seu novo remédio Nossa, velho Remédio Chega de remédio Chega de remédio, irmão Não quero testar mais remédio Eita porra, caia aqui Ela... Ele se chama Duotina E fará você ficar relaxada Enfermeira, estamos prontos O que é essa música, velho? Algo de novo, doutor Danny Nada Na verdade Na verdade As mesmas visões de antes Entendo Nossa voz dela é muito feia Só que ela é bonitinha Então vai ser Oh, aqui, Fran Tome o seu remédio É, senta mesmo Vamos pegar É uma pirulinha Não temos o dia todo Ah, ah, não deu pra ver A gente toma o remédio Ué Eu estou bem Também, né? Remédio vermelho Que susto, velho Caralho, que pesado, mano Caralho Mano, esse jogo não é fofo não, velho Caralho Essa não Leve-a de volta para o quarto Enfermeira Nunca mais deixa tomar isso Cuidado, Franboe É o demônio que está falando isso Não sei Se você sair da casa da loucura Eu irei caçá-la Caralho Pegá-la E trazê-la de volta para a insanidade Tô lendo tudo errado Fran, acorde É o gatinho Fraco Porra, é o demônio O remédio te ajudará a escapar Estarei esperando por você na floresta Eu te amo Mano, que fofo, velho Nossa, é muito fofo, mano Esse jogo é fofo e doente É doente, é igual eu Sou fofo e doente, gente É o jogo, é É uma ligação aqui que eu tô sentindo Capítulo 1 Meu dia sóbrio Pelo menos a gente vai tomar o remédio, né? Aqui estamos Ah, que fofinho, abre o olho Ainda estou aqui, lugar medonho Tenho que sair daqui Ok Ok Estamos jogando agora Esse jogo se trata de um jogo de puzzle É doce Doce melodia Mais uma vez Lá 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 Faz o mesmo que antes Ah, ela repete Vamos abrir aqui Trancada Bom, motivo pra ficar curiosa Vou pegar seu nariz Vou pegar Frambo Dengenhart História Ela tem 10 anos É feminina, né? Uuuuh, pra ver como A paciente foi encontrada Perto do sanatório Oswald Exibindo sinais de psicose Tragédia de família Bôr Dengenhart Detalhes omitidos Tratamento Doutor Marcel Durney Tentou diferentes Medicações E todas foram canceladas Devido a efeitos colaterais A gente tem efeito Com o lateral Por que fica dando remédio? Ah, ah, ah Nossa, que saco Vamos aqui pra cama Dormir de novo? Não quero Acordei agora Tomara que isso não caia na minha cabeça Enquanto eu dormir Caralho, só amassadão Tum Vamos, é... Pra direita Porque eu sou destro Eu ainda não posso dar a volta nele Tem um doentinho aqui Vamos pegar esse aqui Oh, não deu pra pegar mesmo Vamos usar Não é chave Isso com certeza abrirá alguma coisa Eu vou dar uma premonição agora Vai abrir a gaveta Eu não sei Mas eu senti Porque tá trancada Eu acho uma chave Pelo amor de Deus Opa Ok Vamos mexer no sim Espero que alguém te ame Fala que ama ele Olá de novo, seu ossinho Vamos ver Ah, seu cavalo de madeira Você está se divertindo? Pra trás e pra frente Se eu me sentar Uma hora eu vou levantar Então pra quê? Caralho Olha essa visão de mundo Dessa menina Nunca mais vou sentar Nunca mais vou sentar Ué Você tá maluco, meu irmão Vamos ver aqui, bonequinha Eu tinha o vestido azul Que nem o seu Ela ficou tristinha Vamos ver Aqui é do menino Caso 1, 2, 1, 1, 4, 5, 5, 3, 6 Phil Morty, Bronstone Idade 8 Eu sou mais velho Eu que mando Masculino O paciente chegou ao sanatório Oswald com sua mãe Rachel Bronstone O menino desenvolveu Um comportamento paranoico Paranoia ainda Não desconexificada Tratamento Tratamento com o Derny Não conquistamos a confiança do paciente E ele se recusa a ser questionado Vamos conversar com ele Olá, Phil Olá Conhece alguma saída? Como você está? Você conhece a saída, né? Tem várias saídas E tá tudo trancado Sim, mas você sabe que tudo fica trancado Verdade Mas o escritório é a chove Como assim? O escritório? Como assim? Viu o doutor escrever um código secreto? Um código secreto? Um código secreto? Para abrir a porta amarela? Ele não quer que eu te conte Quem? Quem? Ele Ele? Ele? Por de novo, velho Demônio Todas as posses estão fechadas Você é uma prisioneira dos meus jogos Caralho E ninguém ajudará a escapar O demônio é um puto viado Você tá doido Você é maluco Nossa senhora É muito alto esse volume, bicho Me deixa em paz Eu odeio você A menina ficou até chorando ali Mamãe, papai Eu preciso tanto de vocês agora Não Não vou deixar aquele monstro me impedir Bora, bora, bora Bora andar Agora a gente vai para a esquerda Não, não A gente não mexeu na porta Claro Está trancada Porra É sério isso? Não é foda Ai caralho Eu pensei que ia aparecer alguma coisa, bicho A gente mexeu Isso A gente não mexeu nisso aqui Vamos ver Vermelho e pequeno Você está escondendo Eu odeio o monstro Tenho que achar o seu homem à noite Tenho que achar ele agora Saudade do gatinho Ele se esconde porque tem medo Ele me disse que o remédio Ia me mostrar Mostrar onde ele está Ela errou a letra, viado Nossa, menina é uma falha Vamos aqui mexer Porra, menor Isso é burra Ah, puxa vida Alguma coisa caiu Ah, acho que quebrei a cortina Agora posso ver lá fora Oh, oh Um gancho Vou guardar para brincar de pirata Oh, oh Piratinho Opa Vamos ver lá fora Caralho, velho Tem que ter vigia aqui É um puta asilo Nossa É muito macabro Ter vigia assim Beleza Tem a velhinha aqui Vamos ver aqui As minhas pernas estão muito bem Vezou os cadeirantes mesmo? Vítulos vazios Pátios vazios Sabe a útil Beleza Toalhas? Toalhas? Não preciso de toalhas Ué, pega a toalha para ir lá na janela Oh, tu, tu, tu Não consigo ver com essa janela Você é cega, pô Vem com essa aqui Dá um soco Opa, o parquinho Oh, o parquinho Boa noite Árvores e lua Beleza Vamos Clicar na mesa Vai aqui Ah Quero saber o que ela está escrevendo Estou curiosa Acho que a enfermeira nunca deixaria eu tocar em nada Ah, Fran Você acordou Bom Por quanto tempo eu dormi? Por quanto tempo eu dormi? Três dias, talvez Caralho, dormi por três dias, Viá Foi o remédio? Quantos dias? Foi o remédio que me deixou com sono? Sim Foi o remédio E por isso você não irá tomá-lo Aconteceu alguma coisa Aconteceu uma coisa Eu fiz uma coisa Aconteceu uma coisa Ah, esqueci Aconteceu uma coisa Olha só, você só me dá trabalho O que é? Quebrei Quebrei a cortina Eu estava tentando ver lá fora E quebrei a cortina sem querer Sem querer Tenho que consertar isso Venha comigo Nossa, velho Barulho alto de cadeira, mano Tomar no banho Esse negócio Agora Será que eu consigo roubar? É melhor ir falar com ela Ou minha filha Se eu fosse Ou se ela me fosse brasileira Fior Não, rapidão Vamos, vamos conversar Falta alguma coisa Você viu o gancho que segura as cortinas? Eu não vi nada O que é gancho? O que é gancho? Bom Tenho que achar algo Para consertar isso Sua Garotinha Agora vai lá, vai lá Vai, vai, vai Que eu vou roubar essa mesa Ai, caralho Que barulho Senhor amado Todo sustento Vamos aqui Dá para ficar aqui Opa Vou guardar esses curatistas para para ação Será que tem um sistema de vida? Deve ser Eww Trauma violento pode causar um grande impacto sobre as crianças alterando totalmente suas vidas normais Por exemplo, crianças afetadas por trauma podem ter déficits brandos e severos sobre alguma capacidade Tais como Confiar em pessoas próximas, ver o mundo como um lugar seguro, tomar decisões, etc Por causa desses efeitos, alguns traumas podem levar a diversos sintomas de doença mental Por exemplo, não confiar em outras pessoas, não se sentir seguro no mundo Isso pode ser interpretado como paranoia Traumas Ilustração do cérebro Lóbulo frontal Cortex Biologia Eww É café, menina Que isso A paciente estava dormindo quase o tempo todo Ela só acorda para beber água Mas não acho que ela se lembre disso Nossa, que letra horrorosa Depois de beber água, ela vai dormir de novo Já faz 3 dias que ela não se encontra social Algumas crianças vieram perguntar sobre ela e quando ela sairá para brincar Duotina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A, B, C, B, F, G, H, I O 8 está com H Marcado Eu vi tudo? Não vi não A, B, A H, I, D, E Acho que, acho que aqui remete estar Caralho, pega arma, viado Minha nossa, isso é terrível Não, é maravilhoso Pega minha filha Virando, nu, virando brasileira Por que a enfermeira teria isso? Ela quer matar todos nós Pega minha filha Porra, velho Não dá para pegar Nem aqui dentro Porra, velho Vamos lá Vamos aqui Será que ela abriu a porta quando ela saiu? Para pegar Não, está trancada Ah é, a gente tem que abrir a gavetinha Deve ser aqui Nem fui dentro Pera aí Trancada Bom motivo Opa, ué Ah, você usa sim, velho Mãe, vou usar chavinha com gaveta Isso, isso, consegui Tem alguma coisa lá dentro Opa, opa Ganhei um clipe E uma fotinha Deixa eu examinar Ah, minha família, velho A minha querida família Vou proteger isso com a minha vida A família não, né? Porque morreu dois Ah, nossa, pesada Será que eu consigo abrir a porta com o clipe? Eu acho que sim Ah, eu esqueço Encaixa, mas tem dois buracos Preciso de Dois buracos Tem dois buracos Beleza Vamos examinar essa paradinha Sei que meus companheiros estão lá dentro Tem que quebrar o código Usar O oito Eu tava marcando H Então Oito Ah, nossa, que fácil, velho Meu Deus Oito, nove ABCDE Ah, porra, velho Bela amordidão Aqui, ó Ok, alto Os comprimidos Eu não li Porque eu fiquei fazendo grafinha Comprimido tá na mão Vamos tomar aquela comprimida E ficar dormindo mais três dias Vamos tomar aqui Pra ver como que fica Tio Happiness You can see Muda totalmente o mapa Caralho, o menino Virou um demônio Por que você tá me olhando assim? Você me assusta Phil está brincando com seu tio E o tio está bravo Bravo Nossa, o cavalo O cavalo tá normal Caralho, a cabeça Ah não, só a cabeça Vou tentar colocar sua cabeça de volta no lugar Desculpa, não posso chorar, senhor servo É, ajudou pra caramba Você tirou a cabeça do bicho Você pode ver Caralho Phil está chorando Ai, Poco e Phil Você matou o pássaro Que pássaro menor Ai, continua Ai, que credo Viado A alma ali Que que é isso, mano Um bagulho doido, velho Vamos ver o coelhinho Ai, você está dormindo lindo coelhinho Nossa, essa menina é muito inocente, né, velho Nossa, o coelho é tudo regaçado ali Vamos ver aqui, vamos ver Credo, mano Que porra é essa? Essa é a minha cabeça? Não, não, não é essa a cabeça, não Não fui eu Quem foi? Caralho, que porra é Vamos descer? Olha Não Não De jeito nenhum Você não pode dizer isso pra ela Mas ela tem que saber Você não pode me deixar longe dela O motivo Está mais do que claro, Grace Não, não está Eu quero levá-lo pra casa Agora Você não pode A condição mental da Fran ainda não é apropriada O cara não quer deixar eu embora, velho Deixou eu embora desse negócio Eu estou doente Caralho, pareci uma raposa, velho Vai, minha filha Não fica três dias do meu O que será que ele tem Que ela tem pra me dizer Aquele remé Aquele médico não tem alma Vou para casa hoje mesmo Vamos pegar a cura Essa não, raposinha Não chorem Use a minha mão como lenço Você quer um abraço? Raposinha, por que você está tão triste? Ela está morta, menor Está morta Ai, caralho Que porra é essa, bicho Mano, esse jogo não é fofo, não Olá, senhorita Enfermeira Ah, mordi na língua Vigia teus passos Vídeo vazio, pote vazio Nada útil O que é isso aqui? Hummm Mas é uma agulha com rato morto, vamos ver Negativo Tem um pouquinho de sangue na sua boca Você está bem? Hummm Sai, criatura medonha Tá bom, Zé A mãe é morrendo Tem jeito de tirar? Ai, tem jeito de tirar Eu acho que Que ela falou Lá na parte lá da porta Que tem que abrir com dois buracos Aí, eu acho que dá para combinar Porra, velho Nossa, quem, quem, quem Eu sou muito inteligente Então a gente usa com a porta Usa uma chave feita na porta Sim, a felicidade Vamos tomar a piruleta Caralho, que isso, mano O que foi isso? Daddy e... Daddy was not... Ter... Mommy would not care É, esse jogo me enganou Eu pensei que era fofo Mas é super macabro o jogo Mas tem algumas partes que é fofo sim Mas, nossa Bastante diferente, né, gente? Sério Vai ter série sim Tomara que vocês gostem da série Tomara que vocês gostem desse jogo E... Foi incrível poder ver esse jogo E gravar para vocês E narrar com essa boizinha de menininha aí É bem merda, né, gente? Mas espero que vocês gostaram Se você gostou Ah, não custa nada, né, gente? Clica aí no like, gente Por favor É só um clique só Eu sei, eu sou mendigo Eu sou mendigo de like Mas ajuda demais Sério De verdade E não se esqueçam de se inscrever no canal Isso ajuda mais ainda E ativar o sininho Se você não quer perder no conteúdo Porque eu tô lançando bastante Não pode perder É só coisa... Só o fino do fino E a última coisa que eu tenho a dizer é A mais importante, na verdade É que obrigado De verdade Por tudo Pela força que vocês estão me dando Essa motivação Tá enorme em mim E eu não vou desistir Eu vou lançar vídeo demais Eu vou fazer o maior trabalho possível Pra fazer o seu dia mais feliz Em 10 minutos 30 minutos Porque o seu sorriso É mais importante que tudo pra mim Eu quero fazer vocês sorrirem E é isso Obrigado por tudo E falou 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 Tchau!